Novilã News, resumo de novelas. Malhação, capítulo 8. Karina mente para o pai para proteger Bianca. O restaurante fica sem luz e Marcelo e Delma se desesperam. Betty flagra só mexendo em seu dinheiro. Pedro tem a ideia de fazer um show com Nando Rocha no restaurante e os clientes gostam. Duca pede Bianca em namoro e os dois se beijam, observados por cobra. Dandara canta animada com Nando e Gael decide ir embora. Gael sente falta de Ana. Nando convida Pedro para estudar música na Ribalta. Bianca conta para Karina que está namorando sem revelar a identidade do menino. Dalva sente-se mal novamente e Duca a leva para o hospital. Bianca incentiva Karina a enfrentar Gael e fazer o exame de grau. Edgar não permite que Sol faça aula sem pagar a matrícula. Duca revela a Gael que não fará o exame. Tchau. 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 Tchau.